Olá, tudo bem? Eu trago mais um salmo para você hoje, salmos 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. O justo é sempre favorecido por Deus. Que Ele te abençoe. Até amanhã, meio-dia, aqui no nosso canal com mais um salmo. Lido pela Bispa Virgínia Arruda com você na sua casa. Beijo.